A terra morta, a terra em transe A terra morta, a terra em transe Onde estará Lampião? Onde estará Lampião? A vaidade, a sobreda O mundo gira Guerras, transtornos, subornos Abordam o cidadão Fome, a terra em desilusão A terra morta, a terra em transe Onde estará Lampião? Onde estará Lampião? Tudo que morre, tudo se perde A vaidade, são os negócios Nada é novo, sob o céu Obreza, tristeza, incerteza Abordam o cidadão Enquanto o gêro pavão Enquanto o gêro pavão Caminha uma idade no rumo da perdição Enquanto o gêro pavão Enquanto o gêro pavão Caminha uma idade no rumo da perdição Eis o pavão Eis o pavão Diabo em cores Enquanto o gêro pavão Enquanto o gêro pavão Negocinho seus direitos A riqueza é para poucos Você está fora A pobreza predomina A pobreza prolifera nas favelas E o pavão Quero acasalar Assim caminha a humanidade Enquanto o gêro pavão Enquanto o gêro pavão Caminha uma idade no rumo da perdição Enquanto o gêro pavão Enquanto o gêro pavão Caminha uma idade no rumo da perdição E o pavão O pavão quer acasalar Caminha uma idade no rumo da perdição Tchau tchau Obrigado.